Céu, tão grande é o céu, e bando de nuvens que passam ligeiras Pra onde elas vão, ai eu não sei, não sei E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas, e de você também Ai, din-din, se soubesses o bem que eu te quero O mundo seria, din-din, lindo, din-din, tudo, din-din Ah, din-din, se um dia você for embora Me leva contigo, din-din, fica, din-din, escuta E as águas deste rio, pra onde vão, eu não sei Esperei, esperei por você, din-din, que é a coisa mais linda que existe Você não existe, din-din, fica, din-din, escuta Amém 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 Amém